Olá amigos telespectadores do debate esportivo, começamos ao vivo a partir de agora mais um programa e você é claro vai ficar juntinho com a gente até as 9 horas da noite. Temos muitas coisas, muitas atrações, olha, reportagens, entrevistados especiais e é claro né gente, o que não pode faltar sempre aqui, assuntos polêmicos. Nós de toda a equipe aqui adoramos essas polêmicas e eu sei que você de casa também gosta e gosta muito. E é claro que a gente vai querer a sua participação, você vai participar ativamente aqui no nosso programa enviando o seu WhatsApp, você que já está com o celular na mão aí, sentado na frente da TV, já anote o nosso número. Para quem já tem, já eu vou relembrar, é o 994-64-4958. Você já pode desde já começar a mandar a sua mensagem, até mesmo aqueles abraços que vocês adoram que a gente mande aqui ao longo do programa, mas não se esqueça, tá bom? Quando for mandar a mensagem, mande o seu nome e o seu bairro também. Vou dar boa noite para Ivo Rosalem que está com a gente aqui preparado, Ivo, para mais um programa. Já disse que assuntos polêmicos não vão faltar aqui, boa noite. Muito boa noite, Vlada, boa noite aos nossos telespectadores, ao Reginaldo, Portolim, também aos convidados que vocês conhecerão daqui a pouco. A abertura é uma das partes mais importantes de um programa, né? E eu gostei da mudança aqui, viu? Estou olhando o reloginho do Ibope aqui, já deu dois pontos a mais do que a semana passada. Muito bem, é isso aí. Uma segunda-feira com expectativa de novidades, bastidores do basquetebol, repercussão de assuntos sérios do Campeonato Amador de Rio Claro, entre outras atrações aqui no nosso debate esportivo. A expectativa é grande pela sua participação. Fique conosco até as nove da noite. Muito bem, além disso, olha, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre seleção brasileira. Ivo Rosalem, se fosse para você descrever a atuação da seleção brasileira em uma palavra nesse início de programa, como você descreveria? Não só essa atuação, como praticamente todas as últimas. Uma vergonha pelo que nós sempre fomos no futebol. Já, já, a gente vai falar sobre esse assunto também aqui no programa, sobre a eliminação da seleção brasileira na Copa América. Boa noite também, Reginaldo Botolim. Uma ótima segunda-feira para você, uma ótima semana para a gente. Boa noite, Vlada. Boa noite, Ivo. Boa noite, amigos do debate esportivo. Um pouco gripado, um pouco rouco, mas muito contente de estar com vocês aqui mais uma vez. Para a gente poder debater, para a gente poder falar do esporte de Rio Claro e de toda a região. Mas, um pouco rouco, ainda meu pai brincou, ainda agora há pouco, falou assim, fala para o Ivo lá que você está rouco não pela gripe, e sim pelos quatro gols que você gritou contra o São Paulo ontem, Reginaldo. E aí, Ivo? Brincadeira, hein, Ivo? É, a coisa andou muito ruim para o tricolor, né? Que na classificação do Brasileirão, vem bem. Mas tomou um passeio do Verdão e com, olha, aquela tese de que técnico é um detalhe no futebol, é claro que o mais importante são os jogadores, a vontade dos jogadores, a qualidade técnica do grupo, mais organização tática e planificação de jogo também contam. O Palmeiras teve muito disso, com o seu treinador, já no segundo jogo, né? Ele estreou com um resultado negativo contra o Grêmio, mas vocês viram o que aconteceu? Os contra-ataques que o Palmeiras armou, o São Paulo ficou totalmente perdido em campo. Então, foi um resultado merecido que deixou todos os palmeirenses eufóricos e os são paulinos mais envergonhados. Agora, só atiço, Reginaldo, que o seu pai te fala isso, viu? Quando o meu assiste de segunda-feira, eu tô rouco, ele fala outra coisa. Aliás, olha, eu já vou começar mandando um abraço para a Samir Palma, Palmeiras, que tá acompanhando a gente, nosso locutor aqui da Claretiana FM. E também já mandou um abraço carinhoso essa semana para o seu Jair, o seu Jair da Vila Paulista, ele que passou aqui na frente da TV, eu tava ali saindo da emissora, ele falou, Vlada, acompanha o programa toda semana, não perca um programa, seu Jair ou seu João também, porque eu já confundi todos os nomes aqui, mas seu Jair ou seu João, que me cumprimentou na frente da emissora, muito obrigada pela sua audiência. Vou dar boa noite para os nossos convidados deste primeiro bloco, o primeiro para o Damir Spadotto, ele que é do Esporte Clube Unidos, do futebol amador. Damir, boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, né? Eu gostaria de estar aqui numa situação melhor, né? Para falar sobre a agremiação, mas infelizmente o bom corrido aí me deixa triste, mas a vida tem que continuar. Deixou realmente a todos nós tristes, já já nós vamos repercutir um pouquinho mais esse assunto do futebol amador. E boa noite também para ela que veio a brilhantar, deixar o nosso programa mais bonito nessa segunda-feira, a personal trainer Renata Machado. Boa noite, Renata. Boa noite, Vlada. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Ivo. Boa noite a todos os telespectadores aí. É com uma grande alegria que estou aqui hoje novamente para falar o que eu mais gosto. Exatamente. Olha, gente, já vou adiantar para vocês que a Renata vai estar com a gente aqui, se não toda segunda-feira, quase toda segunda-feira, não pessoalmente às vezes, mas através de dicas de saúde, ela que vai estrear um novo quadro. Daqui a pouquinho o Reginaldo Botolim vai comentar mais desse assunto para a gente. Seja bem-vinda à equipe, viu, Renata? Muito legal. Olha, para dar início a esse programa, a gente vai falar um pouquinho já do futebol amador, dos resultados deste último final de semana. Vamos conferir aqui na tela os jogos que aconteceram, né, e os resultados também que aconteceram. Está aqui, está entrando aqui, olha, aconteceu no domingo. Oitava rodada, o Grupo A, Juventus 2x1, Numinativa. Santa Maria goleou o Botafogo por 4x0. A Japi venceu o Inter de Mãe Preta por 4x2. Pisos Nice 2x0 em cima do Juventude. São Paulino 3, Unidos 0. Folgou o Boa Vista. Temos também o Grupo B, agora vai entrar na tela. O Cidade Nova venceu por 1x0. O Independência perdeu de 3x2 para o Santana. Empate em 1x1. O Novo vence o UPU, Unidos da Vila 1, Paulistão 2. E Vasco da Gama 3, América 1. Folgou o Ribeirão Claro. Então, esses foram os resultados da oitava rodada. E, além desses resultados, a gente vai repercutir um assunto, como o Damiro falou, bem chato que aconteceu no futebol amador neste ano, né, Reginaldo Botolim? Isso. Só falando um pouco dos resultados, né, Vlada? Eu acho que as equipes aí que são consideradas favoritas vêm realmente se encorpando durante o campeonato e estão ganhando seus jogos, né? E assim, ficando na ponta das tabelas. O resultado 3x0, Unidos e São Paulinho, foi em virtude, todo mundo já sabe, e esse é um assunto que já vem sendo repercutido há vários dias aqui na cidade, é a desistência do Nidos do campeonato amador. O Nidos, que é um time tradicionalíssimo na cidade, com mais de 30 anos, com 4 campeonatos amador da cidade, e acabou desistindo desse campeonato. Então, hoje, trouxemos o Damiro para a gente bater um papo, né, Damiro? Falar, eu sei da sua vergonha, eu sei do seu amor pelo Nidos, né? E para a gente parar e repercutir isso daí um pouco, para fazer com que o Nidos comece a se reestruturar para o ano que vem. Mas, antes disso, Damiro, a gente gostaria de saber o que houve, o que aconteceu durante esse campeonato e o que fez com que o Nidos se retirasse, Damiro. Boa noite. Boa noite novamente, obrigado mais uma vez. Eu acho que começou errado, né, desde o princípio. A gente teve, tivemos uma reunião no final do ano e ficou definido que o Nidos não participaria do campeonato amador em virtude da reforma do distrital que o Nidos fez por merecer depois de 30 anos. Então, estava tudo definido que o Nidos não participaria. Mas, para surpresa minha, para surpresa do Secreta, ele recebeu uma comunicação que o Nidos teria que participar, senão ele teria direito ao distrital. E, para você montar uma equipe no amador, você tem que ter uma preparação antes. Eu, quando montava as equipes, quando nós montamos as equipes do Nidos, a gente fazia uma preparação de dois meses antes, com 20, 30 amistosos. A gente vai achar que é exagero, mas não é. E, esse ano, para surpresa nossa, nós tivemos 30 dias para montar uma equipe, para disputar o campeonato amador. Sabendo que o campeonato amador, hoje, de Rio Claro, é um campeonato caro, se você não tiver dinheiro, você não consegue montar uma equipe competitiva. Então, o Secreta passou a incumbência para um diretor nosso, e ele começou a convidar atletas em 20 dias. O Nidos foi montado em 20 dias. Quer dizer, deu nisso aí. Damir, desculpe a interrupção, mas eu preciso saber, para ficar bem pontual, de quem partiu esse comunicado? Da Liga Municipal de Futebol, de que o Nidos teria que disputar, senão perderia o seu distrital, ou da Secretaria de Esportes, ou de uma terceira via que a gente não conhece. O segundo, o presidente, o Secreta, partiu da Prefeitura. Eu não quero, sabe, não quero criar polêmico com a Prefeitura, porque eu só tenho que agradecer, o regional do que tem feito para o Nidos. Vai ser um viajado, ele me atende a melhor mão. Agora, eu tenho, e o Secreta me confirmou, e partiu da Secretaria de Esportes. O Nidos teria que participar, senão o distrital seria repassado, porque foi passado para o Nidos, seria repassado para uma outra agrameação. Isso é o que eu tenho conhecimento. E eu entendo perfeitamente a sua postura, de não querer polemizar, mas acontece o seguinte, eu, no meu caso aqui como comentarista, me sinto na obrigação de pontuar algumas coisas, como por exemplo, não vejo muito critério nisso, Reginaldo, pela seguinte razão, o Cidade Nova, o Cidade Nova não teve que fazer uma parceria para disputar o campeonato, em função das reformas no terceiro distrital? Alguém disse ao Cidade Nova que se ele não disputasse, ele perderia o terceiro distrital, e não deve perder mesmo, porque toda a história do rubro negro está lá, mas espera um pouquinho, estou só exemplificando, poxa, o Nidos, e a secreta integra a administração pública, inclusive, então é um negócio que eu não entendi muito bem, mas aí já começa a origem dos problemas que nós estamos tendo ciência nessa entrevista do Damiro. É, Ivo, na verdade o caso do Nidos é bem parecido com o Cidade Nova, que nem você falou, o Nidos recebeu um distrital, no qual, acredito eu, Damiro, não está tendo ainda condições de jogo, existe alguns jogos lá, eu sei que existe, mas não tem condições de jogo, assim como o Cidade Nova também, por não ter o gramado, mas, no entanto, Cidade Nova não foi tão, assim, pressionado, vamos dizer assim, quanto me parece que o Nidos foi aí, né, Damiro? É, e sobre essa parceria do Cidade Nova, com o Nidos, Júlio, eu recebi convite através de uma agremiação que está participando, se nós queríamos fazer parceria com ele, isso quando o campeonato estava próximo para começar, mas eu achei que não seria legal, sabe, para nós, com todo o respeito que eu tenho pela agremiação que nos convidou, mas eu achei que não ficaria legal, então nós não aceitamos, e aí, para desespero nosso, para desespero do Marcelo Jacaré, ele começou a correr atrás de atletas e confiou nas pessoas, nos atletas que assinaram a ficha. Agora, quando começou o campeonato, para vocês terem ideia, no torneio início, que eu estive presente, tinha 10 atletas para defender o Nidos, na primeira rodada do campeonato amador, tinha 10, não tinha goleiro, na segunda rodada, foram 13, e depois, vocês sabem da história, um jogo tinha quatro, tinha dois, e toda semana, a pessoa que era responsável pela agremiação, entrava em contato, diariamente, quase com todos os atletas, eles confirmavam que eles iriam aparecer no domingo para jogar, e chegava no domingo, não aparecia ninguém. Ô, Damir, e isso? Agora, só desculpa. Pois não. Culpa tem a agremiação, se esses atletas não cumpriram com o documento que eles assinaram, por que a agremiação tem que ser punida? Tem que ser punida os atletas, eu acho. Entendi. Ô, Damir, esse pessoal que, os jogadores, né, que estavam fazendo parte desse ano do elenco, eram os mesmos jogadores do ano passado, ou não, Damir? Era daqui de Rio Claro, mais de fora? Porque eu sei que vocês têm um elenco que vem muita gente de Araras, né, Damir? A totalidade dos atletas era de Rio Claro, eram sete atletas de Santa Gertrudes, e o restante, todos eles de Rio Claro. Quando eu comecei a trazer atleta de Araras, infelizmente, em Rio Claro, vocês sabem que a maioria dos clubes que tem uma tradição, que tem dinheiro, paga para os jogadores jogar. Então, você não tem como montar uma equipe competitiva só em Rio Claro. Aí nós começamos a trazer atletas de Araras. Para vocês terem uma ideia, nessa vida toda do Nidos, de Araras, nós tivemos três atletas, ficaram 11 anos participando com a gente, 11 anos seguidos. Então, era mais fácil você trazer atleta de fora, que não tinha despesa com esse... A única despesa que nós tínhamos com atleta de fora é com relação à condução, é com relação ao combustível. Então, ficava mais fácil você trazer atleta de outra cidade do que de Rio Claro. Entendi. Olha, eu quero aproveitar, o pessoal já está participando, mandando as mensagens aqui pelo WhatsApp. Inclusive, quem está acompanhando o nosso programa nesse momento é o Moacir, presidente da Liga. Está dizendo aqui boa noite a todos. Unidos está parabenizando a sua postura, viu, Dami, que está aqui no programa, esclarecendo, mesmo com a eliminação do Unidos, está presente, esclarecendo tudo. E ele está dizendo aqui, olha, segundo o regulamento, o Unidos foi penalizado apenas pelos WOs, os atletas serão punidos com dois anos de suspensão. Isso é o que o Moacir está enviando para a gente nesse momento. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, os atletas e a agremiação. Eu sei que está no regulamento, mas aí eu volto a falar que culpa tem a agremiação se nós confiamos em 22 pessoas ou 25 pessoas e eles não cumpriram. Como é que nós vamos forçar alguém a comparecer no estádio para jogar futebol? Como é que... Não, só se eu fosse mágico, entende? Com todo o respeito que eu tenho pelo regulamento. Agora, eu não quero entrar em polêmica com relação a... Há uma série de detalhes com relação a agremiações que participam do Campeonato Amador. O início da disputa do Campeonato Amador há 35 anos. Ficou ausente dois anos só. Agora, vocês acham que é... que é legal? Ou que é... Sei lá, que o Nis merece uma punição tão grave assim. É, o Moacir acabou de mandar mais uma mensagem dizendo que a agremiação foi eliminada e não será punida. Foi isso que ele enviou para a gente aqui agora. Apenas os atletas que serão punidos com dois anos de suspensão. Essa é a posição que o Moacir, presidente da Liga, está enviando para a gente nesse momento aqui ao vivo no Debate Esportivo. Você pode já mandar sua mensagem 994-64-4958. Ele está dizendo também que vocês poderão participar de outros campeonatos, viu, Damir? A gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouquinho de Campeonato Amador, mas vamos também falar um pouquinho de saúde, bem-estar, exercício, atividade física. E isso, é claro, é assunto para ela, para a Renata Machado. Quantos anos já, Renata, nessa profissão? Nossa, Vlada, faz 20 anos, 20 anos que eu corro, me formei aqui na Unesp Rio Claro em 2000, faz 15 anos que eu sou formada em Educação Física, então, realmente é a minha vida mesmo. Bom, Reginaldo, e a partir de hoje, como a gente já tinha anunciado no comecinho do programa, a Renata vai integrar a nossa equipe aqui também com dicas de saúde, não é mesmo, Reginaldo? É, exatamente. A gente queria preencher o programa, como a gente fala, de várias modalidades esportivas, a gente queria preencher também para falar um pouco de saúde, e aí convidamos a Renata para integrar a nossa equipe, para falar de dicas de saúde, então, a partir de hoje, a Renata integra a nossa equipe do debate esportivo com gravações que vão ser feitas, e às vezes também ela vai estar aqui presente ao vivo, dando dicas, então, aí mulheres, homens, que gostam, que querem de uma dica, hoje a gente fala muito em qualidade de vida. Quer ficar em forma, Reginaldo, quem não quer ficar em forma, né? Exatamente. E aí também, uma companheira para a Vlada, Então, agora empatamos aqui, né? Dois a dois. Então, seja bem-vinda, Renata, para a gente, realmente, é uma alegria imensa ter você, com toda a sua experiência, com toda a sua qualidade, com todo o seu carisma, né? Participar aqui com a gente do debate esportivo. com o convite, para mim também foi uma grande honra, eu quero mais mesmo, é poder passar, né? Para o maior número de pessoas, a importância da atividade física, sobre saúde, sobre qualidade de vida, com certeza isso, isso que é importante, então, o que eu puder estar ajudando aí, né? Eu estarei, para mim, é muito, uma grande, muito honra, muito grande, estar aqui mesmo, muito obrigada. Você vai se acostumando com a televisão, viu, Renata? Você vai ver, daqui a pouco você está craque. Ela falou, ai, Vlada, olha, esse negócio de televisão não é comigo, mas é sim, porque a gente acostuma, e aliás, vocês vão acompanhar, a partir de agora, o primeiro episódio do Dicas de Saúde com Renata Machado, vamos conferir o que ela trouxe para a gente hoje. O meu horário sempre foi o das sete e meia, oito horas, depois que eu deixava as crianças na escola, mas daí, com a vida corrida que a gente leva, eu precisei mudar o meu horário para cinco e quarenta e cinco da manhã, e realmente, assim, não é o horário que mais me agrada, e confesso que não é prazeroso acordar esse horário para fazer exercício. Mas eu venho porque realmente sei que é muito importante fazer uma atividade física, e a atividade física me ajudou muito, tanto a emagrecer, quanto a me sentir muito mais disposta, e eu sei realmente da importância do exercício para a saúde. Então, e eu sei que se eu não vier esse horário, eu não venho mais durante o dia, porque a tarde eu fico muito cansada já no final do dia, não sirvo para fazer atividade física, e então ou eu venho a esse horário ou então eu não viria mais. Muito bom, parabéns mesmo por essa iniciativa que não é fácil não acordar de madrugada para mim fazer uma coisa que eu sei que você não é tão apaixonada, meus parabéns, você realmente sabe da importância do exercício e faz um sacrifício um sacrifício para isso. Eu gostaria de saber assim, Keca, se você vê mesmo diferença no seu dia a dia quando você faz atividade física regular, porque hoje você faz cinco vezes na semana, né? Então, eu queria saber se você realmente vê diferença no seu dia a dia. Sim, muita diferença, inclusive assim, a disposição é outra, fazendo exercício, eu ainda realmente não sinto todo esse prazer por atividade física, mas confesso que sinto falta quando não dá para vir por algum motivo. Mas a disposição realmente é outra, eu moro em uma casa que é sobrado e antes, quando ainda não tinha emagrecido, que eu não fazia tanta atividade física, às vezes para subir a escada, para buscar alguma coisa lá em cima, eu já tinha que pensar vinte vezes antes de ir. Hoje eu subo, desço, quantas vezes for necessário, nem penso mais nisso. É bem corrido, mas vale a pena, eu tento encaixar no meu dia a dia, criar uma rotina, que é deixá-los na escola bem cedo e entre o período da entrada na escola até eu ir para o trabalho é o tempo que eu tenho para treinar, então é bem corrido, meu treino dura de quarenta e cinco minutos a uma hora, é o que eu tenho, né? Eu preciso desse horário para treino, porque traz um bem-estar absurdo, muda meu dia, o dia que eu não treino, meu dia é perdido praticamente, porque faz muita diferença no bem-estar, é claro, todos os benefícios, né, que o esporte traz, que a gente já sabe, mas o bem-estar faz muita diferença. você voltou aí a praticar atividade física, depois de quanto tempo que a Beatriz nasceu? É, três dias depois que ela tinha nascido, eu já estava voltando aos poucos, claro, né, com musculação leve, mas três dias depois já deu para voltar, porque eu já praticava atividade física antes, né, e durante toda a gestação eu continuei praticando. Tá aí, essa foi a nossa estreia de hoje, Dicas de Saúde com Renata Machado, e olha, Ria, eu já tenho uma pergunta para você aqui, porque eu acho que é importante a gente destacar, agradecer primeiramente a Keca e a Paula também que participaram desse nosso primeiro episódio aí, e o que eu percebi, Renata, que são duas mamães, né, são duas mamães que gostam de atividade, que foram procurar conseguir recuperar a forma, porque a gravidez muda muito o corpo, você pode falar isso melhor do que ninguém, né, Renata? Então, como que é isso? O que você poderia falar para as mamães que estão acompanhando o nosso programa, que tiveram filhos recentemente, enfim? Bom, na verdade, eu quis assim, eu chamei a Keca e a Paula para estarem conosco lá na clínica, pela primeira entrevista, porque são mulheres assim, que tem dois filhos, trabalham fora, tem a casa, tem o marido, mas elas realmente sabem da importância do exercício e elas arrumam no dia a dia ali um horariozinho para poder estar fazendo. Então, assim, são exemplos, né, nós conhecemos muitas pessoas também que a vida é corrida para todo mundo, mas colocam isso também como uma prioridade, né, o tempo está aí, nós temos 24 horas, né, eu não gosto daquela desculpa, ah, não vou fazer, não faço exercício porque não tenho tempo, né, o tempo está aí, você faz o que você quer com ele, são 24 horas, então eu gosto muito dessas pessoas que procuram mesmo arrumar um horário no dia para estar fazendo atividade física e realmente a mãe que acabou de ter o neném tem que ter um acompanhamento, tem que ir voltando sempre aos poucos, até mesmo porque se ela está amamentando, ela vai ter os ligamentos, os tendões mais frouxos, então tem que fazer um outro tipo de fortalecimento, mas todo mundo mesmo pode estar fazendo exercício com orientação, com certeza. Renata, eu ia até, me chamou a atenção a matéria da Paula, né, porque ela falou que depois de uma semana, isso, que ela voltou a treinar, né, então, veja bem, gente, eu acho que a pessoa que acaba tendo o nenê também, no caso dela, ela era atleta já, né, então acho que é bom conscientizar que nenhuma mulher, de repente, depois de uma semana, de repente, pode vir a praticar um esporte, assim, de repente, não é, não, não, é, depois de três dias, né, ela voltou, é isso, três dias, ela foi lá na minha clínica, né, retornar aos exercícios, o médico dela tinha liberado, né, com certeza, e é o que você falou, ela já era atleta, ela já fazia antes, foi parto normal, né, num cesárea de jeito nenhum, de jeito nenhum, eu voltei depois de 40 dias, é, o meu foi a cesárea, mas o dela foi parto normal, o médico liberou, né, e estava lá conosco também, mas assim, é um exemplo de, assim, de pessoa que vê que faz bem, né, o dia a dia, tudo, então, ela fez questão de voltar o mais rápido possível. Maravilha, parabéns. Ô, Vlada, queria só registrar aqui, né, que eu estou satisfeitíssimo com a presença da Renata, com esse quadro fixo aqui, porque eu tenho certeza que o nosso programa ganha muito em conteúdo com isso, porque a atividade física bem acompanhada, ela dá bons resultados. nós tivemos acesso a números recentes de que ainda 50% dos brasileiros são sedentários, agora já é um número muito menor do que nós tínhamos anteriormente. O interesse das pessoas, a consciência pela atividade física aumenta a cada dia, e só que muitos ainda praticam de forma aleatória, né, e esse quadro trará dicas para as pessoas que já estão nessa ou que estão muito dispostas a entrar nesse mundo do treino, das caminhadas, das corridas, ou mesmo da academia para exercícios específicos. Então, que bacana, eu tenho certeza que vai ser sucesso, a Renata é competente no que faz, gente boa, é uma grande parceira que a gente conseguiu aqui para a programação. Sem dúvida nenhuma. Olha, ainda sobre o assunto do Campeonato Amador, acabou de chegar uma pergunta aqui do Elias de Rio Claro, ele quer saber o seguinte, olha, gostaria que explicassem melhor quantos times são desclassificados de cada chave? São oito, classifica oito por cada chave. No microfone, por favor, Damir. Desculpa, classifica oito cada grupo, né, ou cada chave, são desclassificados três. Então, passam, o que eu sei é 16 para outra fase. Exatamente. O Damir está certíssimo. Perfeito, olha. O Damir, só queria fazer uma última pergunta, porque eu acho que, né, que a gente até conversou, né, esses dias, que os times amadores estão perdendo a identidade. A gente conversava sobre isso, né, a tradição do Nidos, do Paulistão, do Cidade Nova, estão perdendo um pouco a identidade. O que se deve a isso, Damir? É, eu sempre vivi, minha vida foi aqui no bairro da Santa Cruz, né, aqui porque eu estou próximo aqui, né, lógico. E por você perder um atleta por uma outra ganhação, havia até briga. Então, tinha essa identidade, sabe. Principalmente, no nosso caso, o Nidos sempre foi, a família do Nidos, os atletas, sempre foram ex-profissionais, eu aprendi muito. E eles tinham muita responsabilidade, sabe. Então, era difícil um atleta sair do Nidos e jogar para a Cidade Nova, um atleta do Santana, sair do Santana e jogar no Vasquinho. Então, isso aí mudou muito. Agora, eu acho que o detalhe principal é o financeiro. Porque o atleta hoje, ele não está preocupado em defender aquela agremiação, ele está pensando mais, sabe, na parte financeira. E isso aí que deixou de ter aquela identidade com as agremiações. Porque hoje, Damir, a gente sempre vem falando, né, que existem duas vertentes, né. Os times que estão investindo bastante e os times de bairro que faz ali com o pessoal ali, faz o seu time para disputar. É bem por aí. É, isso aí fica mais fácil, né. Porque é mais fácil você unir o pessoal do bairro, né. Agora, a existência dessas equipes dentro do Campeonato Amador será curta. Porque ninguém vai disputar o Campeonato Amador por uma década, ou cinco anos, ou dois anos e não conseguir um título. Você não vai, sabe. Você tem que almejar alguma coisa. Acaba desanimando no meio do Campeonato Amador. Acaba desanimando. Então, isso aí é um dos detalhes também. Muito bem. A gente quer agradecer a sua participação, Damir. Obrigada por ter vindo aqui trazer esses esclarecimentos aqui para quem acompanha o futebol amador e também para toda a torcida, os jogadores do Unidos, viu. Eu agradeço. Só queria pedir desculpa para os ex-atletas que sempre defenderam, sabe, com brilho, com dedicação o Unidos. Principalmente o ex-profissional, mas todos eles. Porque eu sou cobrado na rua, ou eles me ligam perguntando o que está acontecendo com o Unidos. Eu tento explicar da melhor maneira. Eu só peço desculpa a todos eles. Muito obrigado pelo convite que vocês fizeram para mim. O espaço está sempre aberto para você, Damir. Uma situação diferente, com muita alegria, Renata Machado. Obrigada pela sua participação. A gente espera mais dicas na semana que vem, viu. Eu que agradeço. Semana que vem com certeza terá mais e outras semanas também. Acompanhe aí. Muito bem. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o nosso assunto é basquete. E o pessoal que já está mandando mensagem, já vi aqui, já já vou mandar abraços para vocês que gostam do basquete. É isso que está com o Amador. Daqui a pouquinho aqui no Debate Esportivo. Mas sai daí, a gente volta já. Acompanhe aí.